Você está ouvindo? Cara, se você ainda não segue o meu canal, está louco? Então, olha lá, clica no sininho, ativa o sininho, começa a seguir o canal e já deixa o seu like aí, deixa o seu joinha aí para curtir esse tema que vai ser muito bacana. Fica com nós, se você é amante do cavalo, seja muito bem-vindo. Lembro você que eu ainda estou com matrículas abertas para o meu treinamento de domo, de rede, ou seja, tudo que você precisa para você mesmo transformar o seu cavalo em um cavalo bom para passeio ou para manter o seu cavalo bom para passeio e bom para vida diária, ou seja, aquele cavalo que nunca viu corda, aquele cavalo que já viu corda, aquele cavalo que apresenta algum problema aí, para você transformar esse cavalo no quintal da sua casa, mesmo quanto em prazo que apenas uma vez por semana, todo método, passo a passo e com o meu acompanhamento aí, para você poder transformar não só um cavalo, mas todos os cavalo passarem a sua mão para o resto da sua vida, e um cavalo manso, bom para passeio, bom para vida diária. Beleza, pessoal? O som está legal, o som está legal, põe um joinha aí, e se você quiser participar, clica no link da Bill, a Bill é aquela página inicial, clica lá no link que está lá e você já vai conseguir aí entrar, ali tem um botão, se você tiver alguma dúvida, pode chamar ali no zap, perguntar, a gente está aqui para ajudar vocês realmente a entender. Lembro você que o treinamento tem garantia de 15 dias, então se você entrar, não gostei, não é isso que eu esperava, Marquinhos, tem 15 dias de garantia para você pedir o seu reembolso do seu investimento de volta, a gente vai devolver centavo por centavo do seu investimento, então não tem o que você se preocupar, a gente assume todo o risco daqui. Beleza, pessoal? Vamos falar do que a gente mais gosta, hoje é diferente, um cenário diferente, um horário diferente, a intenção era 6 horas da tarde mesmo, mas a gente estava fazendo um curso aqui, terminou agora há pouco, então deu uma atrasada lá, deu uma atrasada aqui, a internet hoje está bem instável, né, por isso que atrasou o curso, acredito que pode ser aqui até ter alguma oscilada, mas fica aí, se sair, volta, né, porque vai valer muito a pena o que eu tenho para te falar hoje, que pode às vezes até salvar a sua vida e a do seu cavalo, beleza? Então, para a gente começar um bate-papo bacana, a gente precisa entender, né, como o cavalo vive na natureza, quais são os problemas que o cavalo tem na natureza, para eu poder identificar, por quê? Quando eu venho e falo assim, professor, o cavalo tem três problemas, qual que é o primeiro problema? Medo, confiança e cego. Marquinhos, o que é isso? Medo, confiança e cego, tá? Quando eu comecei a mexer com o cavalo, gente, se alguém tivesse me falado isso, nossa, eu estaria no céu, teria evitado muitos, mas muitos problemas mesmo, teria estragado muito poucos cavalos, tá? Então, presta atenção que eu vou te falar a partir de agora, porque realmente é importante você entender, né, que é assim que eu ajudo centenas de alunos diariamente a transformar os seus cavalos num cavalo bom para passeio, bom para a linda diária. A gente não fala só no exercício, não puxar para a boca, não virar para a direita, para a esquerda, mas sim todo o passo a passo que você precisa com o seu cavalo, com o seu dia a dia, tá? Então, vamos lá. Para você ter uma ideia, que nem eu, né, em contato com o cavalo, gente, eu tenho muito pouco, assim, de infância, para você entender. Por quê? Porque a família veio da cidade, mas a família não veio da roça. Então, para a minha família ser da cidade, o que que acontece? Eu não tinha, né, aqueles macetes que as pessoas, os mais velhos falavam, faz isso, faz aquilo, faz tudo. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive que correr atrás para entender, para poder passear de cavalo, porque o meu primeiro cavalo eu tive com sete anos. Tinha contato antes, mas o primeiro foi com sete anos. E com meus 16 anos eu ganhei um cavalo que realmente foi, realmente, um tormento, né? E eu tive que ir atrás. Por quê? Porque, né, porque não tinha aquela pessoa que ninguém me fala, eu perguntava para um, para outro, mas era pouca informação que eu tinha. E aí, a gente trabalhando, né, ali e buscando conhecimento, cada vez estudando mais sobre cavalo, até que em dois mil, mais ou menos, eu realmente entrei a fundo do cavalo e estudou a fundo do cavalo até hoje. Eu consegui entender que o cavalo tem medo, e o medo vem, né, para a sua sobrevivência. Não é medo só de mim que o cavalo tem, medo do humano. O cavalo tem medo de tudo que vai agredir a sua sobrevivência. Por ele ter uma audição avançada, por ele ter um olfato muito bom, né, por ele ter uma visão que não é tão boa, o que que acontece? O cavalo, né, começa a ter alguns problemas. Por quê? Qualquer coisa já alerta ele. Às vezes, né, o cavalo consegue ouvir um som, que é, como que se fala, né? Para o nosso ouvido, é possível de escutar. Um exemplo, né? Você está na sua casa agora, a geladeira está ligada. Alguma turma da geladeira tem que dar um... Você não está nem ouvindo, você vai ouvir agora que eu parei que eu estou falando, você vai começar a prestar atenção na geladeira. Se está fazendo, então passa despercebido pelo nosso ouvido e do cavalo não. O cavalo escuta sons, né, longos, sons agudos que a gente acaba não escutando. E isso faz o cavalo ser muito mais vulnerável, ter muito mais medo, tá? Ele ainda não viu, mas ele já ouviu. E aí, quando a gente não sabe como trabalhar esse medo, o que que acontece? Fica perigoso. Então, o primeiro problema que um cavalo sempre tem, sempre vai apresentar, é o medo. Medo do desconhecido, medo de uma reação muito rápida, tá? Tudo que está envolvido no cavalo é medo ao seu redor. E aí, a gente precisa criar uma confiança, né? Por quê? O primeiro problema do cavalo é muito medo. E o segundo é a confiança. Se o cavalo confia em mim, a minha conversa com ele fica muito mais fácil, muito melhor. Agora, como que eu sei se o meu cavalo confia em mim, Marquinhos? Eu posso esquecer que você está perguntando isso. Porque ele vem, eu chamo, ele vem. Eu dou uma cenoura, eu dou uma ração. Isso é confiança? Ou isso, né, é ali uma troca? Eu vou porque ele tem algo para me dar. Eu vou porque ele tem algo para me dar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem realmente a certeza que o cavalo confia em mim. Confiar em mim, o cavalo confia em mim, é eu poder abrir meus braços, abrir minhas pernas, erguer, tirar o boné, chacoalhar o boné. Então, quer dizer, tem reações junto com o cavalo, ao lado do cavalo, e ele não apresenta nenhuma reação. Primeiro sinal que o cavalo está confiando em mim. E quando a gente vai ter, vamos falar dos três, a gente vai falar que tem que trabalhar em equilíbrio dos três. Tá? E quando o cavalo não confia em mim, uma coisa que eu faço muito bruto, um gesto, ele vai ficar com medo e ele vai ter reação de fuga. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo isso para o cavalo, por mais que ele passou aqui trezentas, quinhentas vezes, cada vez que ele passar, é diferente. Cada vez que você levanta no seu cavalo, é diferente. Nada é igual. Você leitou para dormir ontem, você leitou para dormir hoje, você levantou amanhã, vai ser diferente de como você levantou hoje. Você levantou com o pé direito, levantou com o pé esquerdo, você tirou o cobertor primeiro, né? Cada dia é diferente de um para o outro. Então, nunca imagine, ah, meu cavalo já passou aqui quinhentas vezes, isso é que foi igual, esse tonto agora está se assustando. Não é assim. Esse é o problema. Nós não sabemos agir com o cavalo como ele merece. Então, na realidade, é problema, mas é um problema que a gente não sabe lidar com o cavalo. O cavalo é cego. Ele enxerga muito bem, né? Praticamente. Ele vê algumas cores, ele vê ofuscado. Então, ele tem seus campos de visões, ele enxerga mais do que nós, o cavalozinho, no seu campo de visão. Então, por quê? Eu estou aqui, ó, desse raio aqui, ó, para cá, para a direita, né, minha, eu não enxergo, para a esquerda eu não enxergo. O cavalo não. O cavalo está enxergando daqui assim, ó, ele está enxergando até lá, quase no rabo dele. Ele tem a visão binocular aqui na frente, ele faz assim e fecha. Então, quer dizer, um raio aqui pequeno, ele não enxerga da frente do focinho. Mas daqui para frente ele está enxergando tudo. E aí eu vou lá e falo para o cavalo que tem um problema que ele é sério. Isso mesmo. Tem um problema que ele é sério, por mais que ele enxergue mais do que nós no campo de visão, que ele tem, né, que você enxergar a 15 metros de distância, né, com a nitidez, né, com a clareza, por exemplo. Eu vou pegar aqui essa faca. Ela tem umas pedrinhas aqui, né. Então, aqui eu estou enxergando, tem uma pedra vermelha, uma azul e uma preta. Com 15 metros de distância, você vai enxergar que tem três pedras. Não vou conseguir ver direito a cor lá longe. O cavalo só vai enxergar que tem um negócio, não vai enxergar mais nada. É muito difícil de ser nítido, né. Então, o cavalo, por que eu enxergar a 15 metros, o cavalo vai enxergar a 7. E eu estou falando que o cavalo é cego, ele é cego, tá. E por ele ser cego, teve até um conhecido nosso que morreu. Quando que o cavalo é cego, Marquinho? A partir da hora que ele tem o medo e não confia, ele fica cego. Ele dispara, sai correndo de medo. E aí, o que vai acontecer quando ele sai correndo de medo? Ele não enxerga o carro, ele não enxerga uma cerca, ele não enxerga um buraco, ele não enxerga a vida, ele não enxerga nada. Um amigo, um conhecido nosso saiu, né, o filho do presidente do sindicato rural de São Carlos, tá, alguns anos atrás. Saiu uma vaca, partiu a vaca, ele partiu atrás e pôs pressão, pôs pressão e o cavalo sopou a vaca, chegou na cerca. O cavalo, ele pulou a cerca e o cavalo falou na cerca. O peão voou, né, e bateu o pescoço, acho que quebrou o pescoço, alguma coisa do tipo, e morreu ele mesmo. O que que é isso? O cavalo ficou certo, o cavalo ficou focado na vaca, na vaca, na vaca, ele enxerga a cerca. Esses dias eu tava vendo um vídeo, o cara foi e vem com o cavalo, vem cá no pano, vem cá no pano, blá, 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 blá. Daqui a pouco tinha um carrinho vermelho parado, o cavalo chegou e ele veio no carro, o cara do lado do carro fumando. E o carro tava na beiradinha da rua, tinha tudo na rua ali, o cavalo começou a correr, ele fica cego e ele vai correr até morrer. E se você estiver em cima, ele vai te matar, junto. Então você tem que entender que esses três problemas, se você deixar, não conseguir equilibrar, deixar juntar, o risco de você. Aconteceu um acidente, é muito, muito grande. Você já deve ter visto, né, um vídeo que rodou muito também. O peão vai lá, monta no burro, o burro não sai, e aí toca daqui, toca daqui, daqui a pouco o burro parte, correu, chega lá por tempo, pula por tempo, enroscou as mãos, pá, e eu pro cima do peão. Ah, Marquinhos pulou porque é ruim, não, pulou porque ele fica cego, de medo, de nervoso. Então se você não souber equilibrar, medo, confiança, o seu cavalo vai ficar cego. São os três problemas que o cavalo tem. E isso, ninguém foi lá e falou pra mim assim, Marquinhos, porque tá com medo, ele não confia em você, e ele fica cego, tá? Por quê? Porque eu já entrei embaixo num caminhão com um cavalo. Porque eu já pulei porteira, né? Pulei não, o cavalo já pulou porteira comigo, tá? Então já aconteceu vários acidentes comigo, até eu conseguir entender e aprender isso. E o cavalo sempre mostrou pra mim isso, eu nunca quis enxergar. Por que que eu nunca quis enxergar? Porque eu nunca teve ninguém pra me ajudar a ver. E hoje eu quero ajudar você a enxergar isso. Tá? Hoje eu quero ajudar você a enxergar esses problemas do seu cavalo. É isso que eu faço diariamente, né? Então, se alguém falasse pra mim isso lá, talvez eu não acreditaria ainda. Eu teria que sofrer algum acidente, pelo menos pra acreditar, pra entender isso. Tá? E aí, o que eu quero que você entenda? A gente, se você observar o cavalo na natureza, toda hora ele tá com a reação de medo. Mesmo na cocheira. Se o cavalo tá na cocheira lá, ele tá meio dormindo no cantinho da cocheira, cabeça baixa, tranquilinho. Você chega na porteira abaixo, assim, ó, e levanta de uma vez. Você vai ver o que ele vai fazer. Ele vai dar o pulo pro lado, dentro da cocheira. Por quê? Porque ele assustou com você. Você ativou o medo do cavalo. Ah, mas o meu cavalo confia em mim. Mas assusta ele pra você ver. Então, criar a confiança no cavalo e saber controlar a confiança é muito importante. Por quê? Porque a confiança quebra o medo. A confiança quebra o medo do cavalo. Porque se o cavalo confia, ele tá querendo entrar no treino e tá com medo. Não vai entrar. Mas a partir da hora que ele confiar, ele vai entrar. Por que que ele geralmente entra antes do cavalo no treino? E sai pela portinha da frente do treino? Porque o cavalo fala, ui, ele entrou, dá pra confiar. Eu vou entrar também. Se o cavalo confia em mim, é assim que funciona. Agora, você vai pro cavalo no treino. O cavalo tá com medo. Você força. Perdeu o laço de confiança. O cavalo fica cego, porque ele se joga em cima da porta do treino. Ele se joga nas laterais. Ele quebra a lanterna. Vira aquela desgrama. Você vai lá e põe força. Quero entrar no caminhão. O cavalo não quer entrar no caminhão. Você encostou no embarcador, no barranco ali. E o cavalo enfia o pé pra baixo. O cavalo se joga de um lado e se joga do outro. Quando o treino é muito fácil. Agora, você vai ligar a cadeia pra pular. Pra subir no caminhão. O cavalo não precisa disso. Se ele confiar. Se ele estiver preparado pra isso. É tudo isso que eu fui aprendendo e desenvolvendo nos meus cavalos. E hoje, né? Eu ensino quase mil alunos a fazê-los com seus cavalos. A fazer o seu cavalo romper o medo. Criando laços de confiança. E nunca mais ficando cego. Através do que, Marquinho? Uma hora a gente vai fazer um exercício com ele. Outra hora a gente vai entrar na mente dele. Outra hora a gente vai fazer o corpo, né? Mostrar pra mente dele que aquilo é bom. Sempre, sempre dentro do laço de confiança do cavalo. Por que é tão difícil pegar um cavalo que nunca viu córrega? Um cavalo chupo, por exemplo. Porque ele tem muito medo. E pelo medo que ele tem, ele vai ficar longe de você o mais possível. O que ele mais puder, né? Não, eu quero estar longe do Marquinho. O Marquinho, pra mim, vai ser um predador. Eu tenho medo dele. Aí eu vou lá e ajo como predador. A gente já viu isso. Garras. Pra cima do cavalo, eu ajo. Eu levo a palma da mão pro cavalo. Eu olho no olho do cavalo. Olha quanto que eu tô levando um predador no cavalo. De qualquer hora já tá com medo. Vai piorar a situação. O que eu preciso fazer? Criar um laço de confiança. Eu preciso quebrar esse medo do cavalo pra criar um laço de confiança. Como que eu quebro o medo do cavalo, Marquinho? Através do corpo dele, fazendo a mente. Mostrar pra ele que é ruim. É ruim ficar rodando, trabalhando, andando, andando. Para que eu vou dar oportunidade. É isso que eu preciso saber. Cada cavalo é um indivíduo. Cada cavalo vai representar uma coisa diferente. Um problema diferente. Não tem como você querer trabalhar o seu cavalo baio igual você trabalha o seu cavalo azão. Você vai fazer os mesmos exercícios, por as mesmas coisas em prática, só que cada um você vai ter que dosar diferente. Por que isso, Marquinho? Se eu trato igual, come igual, vivo no mesmo lugar, do mesmo jeito, que nós somos indivíduos diferentes, eu tomo café sem açúcar. Eu tomo com açúcar. Tomamos o mesmo pão de café. Não era para os dois eu tomar com açúcar ou sem açúcar. Então você entende? O cavalo é a mesma coisa. Então o que eu tenho que ter? Um conhecimento para eu saber agir com cada cavalo como ele precisa. Com cada amor como ele precisa. Porque eu não quero montar no meu cavalo, pôr minha filha no meu cavalo, meu cavalo ficar cego com ela e se matar. Matar minha filha. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu já passei com o cavalo. Nem o cavalo sofre, porque eu já fiz o cavalo sofrer. É, o cavalo não sofre, Marquinho. Gente, o cavalo tem tantas aptidões. O cavalo é tão corajoso, ao mesmo tempo tão covarde. Um cavalo é esse. Você põe ele e começou a atravessar o rio. De repente a água bateu na barriga dele ali, ele pode se jogar, ele gosta de medo. Você está em cima, você está preso, e aí? E é aquele lance. Crie a confiança no seu cavalo, estimule o seu cavalo. Ensine o que a gente ensina dentro do método, fazer um monte de coisa. Porque se um dia você cai na cela, você cai roscado na cela, sabe o que você vai ser com o seu cavalo nesse momento? Se você nunca tiver criado a confiança numa situação como essa com o seu cavalo, você vai ter os três problemas. Você vai ter medo, perigo a confiança e um cavalo cego. Por quê? Ele vai fazer tudo para você estar longe dele. Por quê? Você está sendo um pregador nos pés dele. Enroscado no estribo. Porque ele vai estar te arrastando, e você vai estar lhe batendo no pé dele ali, e ele vai estar te dando coisa, você vai estar correndo como um louco, vai estar te arrastando, e seu pé não vai sair, porque seu pé já passou para dentro do estribo. E o que a gente tem? Os três problemas. Medo, confiança e um cavalo cego. Então, por isso que... Vem cá, calma. Não precisa ter medo. Calma. Não é com a voz? Não é tocando no animal? É. É assim que a gente trabalha dentro da doma racional. Doma racional, gente, não se aceita direte. Não se aceita palanque. Não se laça. Por quê? Porque tudo isso, você ativa o medo do cavalo, você quer o laço de confiança do seu cavalo. E você vai ter um cavalo que não confia, que qualquer coisa fica cego, e quando ele ficou cego, ele tanto vai correr te enfiar numa galhada, se jogar numa cerca, tanto faz como fez. Pode ser o cavalo, pode ser o moar, pode cair no buraco, e aí? A sua vida tem valor para você? A minha para mim tem. Então, tenha total confiança no que você está fazendo com o seu cavalo. Lembra, que o cavalo é o ser vivo, ele tem a sua vontade própria, ele tem o seu sentimento, e não é porque você está em cima dele que ele tem o mesmo sentimento que você, que o coração dele está vibrando, está batendo na mesma emoção que a sua. O risco que ele, dele ter uma reação ali, estou indo muito tranquilo com o meu cavalo, e de repente eu cavalo naquela rapada assim, e parte. Até eu acudir na rede, até eu fazer alguma coisa, estou longe. Isso acontece comigo, que tem muita experiência, acontece com uma pessoa inexperiente, há diferença de acontecer comigo, de acontecer com você, mas é uma só. Por quê? Eu vou saber como conduzir o meu cavalo em qualquer tipo de situação, que é como ensino meus alunos hoje. Então, o cavalo partir e começou a pular, a gente vai usar o corpo dele para bloquear. O meu cavalo disparou e quer sair correndo, a gente vai ativar o posterior, para parar de empurrar. O meu cavalo não quer romper, o que eu vou fazer? Usar chicote e espora? Não. Eu vou simplesmente mostrar para ele que pode passar, que é confiável. Então, vocês entendem que, cara, se treinar cavalo, se ter cavalo, passear com cavalo, fosse tão simples, tão simples, a gente só ia ter cavalos bons. Eu nunca teria estragado tanto cavalo na minha vida, para poder aprender o que eu aprendi até hoje. Os alunos, né, não teriam sofrido, como sofreram para chegar aonde a gente está hoje, em Bral, com o nível de evolução, né, dos alunos, dos cavalos dos alunos. E a gente só ia ter maravilhas, mas não é assim. Por que será que não é assim? Porque agora que a gente está aprendendo, tendo a possibilidade de buscar um conhecimento na palma da mão, que é o curso que a gente tem. Um método, um passo a passo, um acompanhamento, gente. Boa noite para todo mundo que está aí. Boa noite. Ó, deixa eu só falar, aquela caixacinha do lado ali, Rafael, você tem a ver com o Erlen. Rafael? Ah, vocês falaram hoje, ó. Vai do pico. Cadê o Erlen, seu João? Desafio que deram para o Rafael lá. A Fernanda falou assim, ó, por isso que eu gosto tanto do curso. O Marquinho entende nosso medo, e leva muito a sério a nossa segurança. Tem toda a paciência do mundo conosco, que temos pouca experiência, e não nos apressa. Isso aí. Sim, por quê? Gente, eu já passei por onde vocês estão hoje. E não tem, né? Eu falo assim, nada mais fácil para mim do que achar aquilo que eu já fiz. Aquela situação, aquele medo que eu já tive. Tá? Então, se eu já passei por essa situação, ajudar vocês, hoje é fácil. Eu consigo prever o que pode acontecer. Eu consigo te mostrar. E esperar, né? O tempo que você precisa. O tempo que o seu cavalo precisa. Qual que é o problema que a gente tem hoje? Pressa. É pressa. Pressa porque eu preciso montar, porque eu preciso fazer acontecer. Eu tenho uma mula aqui, gente, que vai fazer dois anos, já que tá comigo em junho. Tô montando nela numa briga. Levei ela pro sítio, porque eu não consigo montar. Não tenho tempo pra montar nela, pra me dedicar o tanto que ela merece. Então, eu optei. Tá no sítio lá agora. Vocês iam ficar lá um, dois meses. Depois eu pego. Trabalho mais um pouquinho. Vou ter que soltar de novo. Por quê? Porque hoje o meu foco não é mais ficar domando cavalo. Meu foco hoje não é mais ficar ali, né, precisando ter cavalo no quintal, tratar de cavalo. Meu foco hoje é concentrar e alinhar os meus alunos. Atender o que cada aluno precisa. E hoje eu tenho uma equipe pra me ajudar. Não tô mais sozinho. Tá tendo a renovação da turma 13. A turma 13 tá entrando pro grupo. Os veteranos colocaram lá vídeo. Gente, eu vi lá todo mundo tá ajudando, porque todo mundo tá num nível mais avançado. Todo mundo já passou por muitas experiências que estão ali dentro. E eles estão ajudando todo mundo. Depois eu vou lá e vou dar o feedback final. Né? O que pode ser melhorado? O que um falou que eu nunca usei e vou tentar usar? Por quê? Nós estamos numa comunidade, numa tribo falando sobre cavalo. E talvez seja isso que você não convive no seu dia a dia. Talvez você vai lá onde seu cavalo tá no Aras, no... no sítio lá, chega lá, a pessoa que trata, não, o cavalo tem que comer isso, não, o cavalo tem que meter a roseta, não, o cavalo tem que não sei o quê. Aí você vem, você escuta o Marquinhos falar ao contrário, eu falo pra você, não. Você vai pôr uma roseta no seu cavalo, se ele não tem um movimento, ele vai se defender. Crie um movimento, ensina ele a aceitar a espora, aprende a usar a espora, porque a espora não é ferramenta dele, não é acelerador, o cavalo correr, é pra limpar o movimento, depois sim, você vai usar no seu cavalo. Ah, vai ter sentido você usar no seu cavalo. A minha preocupação hoje é essa, te mostrar, te ensinar 10, 20, 30 vezes se precisar. Colocar você na tribo que pensa e fala sobre isso, vive isso diariamente. Por isso que é muito fácil pra nós hoje ajudar vocês, principalmente os iniciantes, os novatos que estão entrando aí, ontem a gente estava falando, tinha noite o pessoal falando de cenoura, pessoas não saberem que esse cavalo comer beterraba, não é beterraba que a gente consome no Brasil, tá gente? Os europeus plantam beterraba realmente pra tratar de cavalo. A gente está falando, eu vou terminar aqui, eu vou fazer o vídeo lá da medida da cela. Ah, eu já vi que ele mandou perguntar. Ah, você me tem na cela que eu lembrei, eu trouxe a treina e acabei a Manu descendo pra brincar, daí pra medir, pra mostrar. O cavalo é rico de detalhes. E se eu não sei, né, enriquecer o meu conhecimento de detalhes, eu simplesmente vou chegar no cavalo, vou pôr o freio na roupa do cavalo, vou pôr uma espora, não tem uma espora em cima, né? Uma espora, vou pegar o rebate, vou montar e botar lá no cavalo. O cavalo tem baita potencial, o ar que podia ser muito bom, qualquer pessoa poderia andar. Eu nunca vou descobrir o que que o meu cavalo precisa. Eu nunca vou saber qual o próximo passo fazer com o meu cavalo. Por isso que hoje eu me concentro, né, em levar o conhecimento pra você na palma da sua mão. E de uma maneira fácil, temos aluno do sul ao norte do Brasil. Só nessa turma aí que entrou agora, tem pessoal do sul, tem pessoal lá de cima do Amazonas, lá em cima, na ponta do norte do Amazonas. Tem do sul, tem de Minas, tem do estado de São Paulo, tem... De onde que eu falei? Que é? Ó, quem que é da turma de novo aí, põe aí, eu não sei só. Então, o que que acontece? Tem do Pará. Pra vocês entenderem, gente, qualquer lugar que você tiver, você consegue hoje ter o conhecimento que você precisa pra transformar o seu cavalo em um cavalo bom pra passeio. Pra manter o seu cavalo bom pra passeio. Um cavalo bom pra passeio, gente, não é só aquele cavalo leve de rédea, não. Mas sim aquele cavalo que tem uma confiança em mim, que tem uma conexão comigo, que me mostra quando tá com medo e eu sei se eu consigo ajudar ele a superar o medo ou não. Não é todas as vezes que a gente vai conseguir ajudar o cavalo a superar o medo, não. Tá? Tem vezes que você não vai conseguir na hora. Aí tem uma coisa boa. Por quê? Porque vai ser essa hora que você vai falar assim, Marquinho, eu tô assim, assim com o meu cavalo, o que que eu faço agora? O seu celular na palma da sua mão. E eu vou te ajudar. Vamos fazer isso? Vamos testar isso? Como que tá isso? Você já fez aquilo? Já aconteceu assim? Isso que tá acontecendo por causa daquilo? Você não tem uma ideia onde saiu o assunto da cenoura, né? É, o Eric tá aí que falou da cenoura de São Gotardo, Minas Gerais. Isso, ele planta lá, né? É agricultor. Eu escutei o cavalo comendo no coxo. Não foi o que ele falou da cenoura. Eu escutei o cavalo comendo no coxo no vídeo que ele mandou. Aí eu comentei da cenoura. Aí ele falou quantos quilos o cavalo dele come por cenoura. Quantos quilos de cenoura por dia? Então, quer dizer, aí a gente conseguiu entender o que a gente tem que fazer de acordo. Por quê? Pra mim ter um cavalo bom pra passeio eu tenho que cuidar do casco, eu tenho que cuidar do que entra na boca do cavalo. Eu tenho que cuidar do material que eu vou usar no cavalo. Eu tenho que ter todo o conhecimento pra tudo aquilo que envolve o cavalo. Se eu não vou montar num cavalo, é eu cavalo e eu não sei usar nada ao meu redor com o meu cavalo. Ah, mas o que você usa ao redor com o seu cavalo, Marquinho? O que eu uso ao redor com o meu cavalo? Uma hora eu vou usar um galho caído no chão, uma poça d'água, um barranco, uma porteira, uma vaca parada no pasto. Agora, quando eu tenho medo que eu não sei usar nada ao redor ao meu favor, eu vou tá aqui, agarrar na boca com uma mão na cela, uma mão na rede com as duas mãos meia junto, firme, vou catar na boca do meu cavalo, agarrar firme na boca do meu cavalo. Por quê? Porque eu não confio. Ah, o meu cavalo tropeça, tem que segurar firme pra não tropeçar. Você vira mesmo, eu vou ter 19 anos, eu viajo com ela, a rede é bamba e não tropeça. Por quê? Tropeçar, você cuidou dos cascos corretamente como tem que cuidar e ela continua, gente, seu cavalo não tem habilidade no corpo, ajuda ele a transferir o corpo, ajuda ele a ter habilidade. Se você não faz ginástica com o seu cavalo, seu cavalo vai atrofiar. Por quê? Ele não tá lá no pasto andando 40km por dia como ele tem que andar. Não tá. Ele tá preso na baia pra ficar bonito de pelo. Não solta durante o dia pra não queimar o pelo, Marquinho. Os meus cavalo aqui, dois tá na baia à noite e dois tá no piquete. A gente tá com quatro cavalos aqui agora. O resto tá tudo no cinto solto. E durante o dia esses cavalos tá tudo solto no pasto. Tá lá, um correndo atrás do outro, como tem cavalo solto no pasto aqui também, né, que já não tá mais ficando preso em piquete. Então, o que que acontece? O cavalo, pra ser bom pra passeio, bom pra linda, pra fazer uma prova boa, pra qualquer tipo de coisa, ele tem que ter uma conexão muito boa com você. Confiar muito na sua mão, não ter medo. Então, ele nunca vai ficar cego, né? Ele vai ser muito difícil de ele ficar cego. Você saber usar tudo isso ao seu favor. Isso é uma coisa, é surreal. Eu tô fazendo, né, um e-book, um livro sobre traumas de cavalo. Eu separei 12 traumas de cavalo e eu tô escrevendo. Ai, misericórdia. Todo dia eu tô lá e escrevo um pouco. Gente, e a hora que eu tô escrevendo, eu começo a pensar cada situação que eu já passei com o cavalo. O que eu fiz de errado e o que eu fiz de certo pra consertar esse cavalo. E aí eu começo a ver quanto detalhe tem que eu deixei de fazer no cavalo porque eu estraguei o cavalo. Não são detalhes absurdos, não. É o freio que tem que comprar e não sei o quê. É a melhor espora e não sei o quê. Nada, nada disso. Às vezes, a gente estraga o cavalo porque a gente tá de chinelo. Eu já fiz isso. Como assim de chinelo, mas quem vai estragar o cavalo? Eu canso de falar pros alunos, a gente tem aula lá no curso mostrando se realmente você tem que usar. Mas o Marquinhos tá descalço aqui agora. E eu tenho um osso, não dá pra ver. Vai cair daí esse banco seu aí. O Fábio, já já ele responde as perguntas, tá? Eu tenho um osso aqui, ó. Você sai fora das câmeras. Talvez não deixe pra vocês verem direito. Que é uma calcificação errada. Por quê? Porque eu fui um dia, né, o irmão do meu avô, hoje eu tenho falecido, ele já tem seus 90 anos. Foi aí em casa que eu peguei o cavalo pra tirar uma foto, o cavalo ferrado, de chinelo. O cavalo assustou lá e pisou no meu pé. O que que eu fiz? Na hora, já dei um tranco no cabeça, já dei uma acordada nele. E pra eu reconquistar a confiança desse cavalo? Ó a cagada que eu fiz porque eu tava de chinelo. Se eu tivesse esse sapatão, talvez eu tomaria uma prisão de levo, não machucaria, não quebraria o osso. E aí? Então, olha como a gente estraga tanto o cavalo. O que que ele assustou? Não sei. O que que ele viu? Nem tanto de eu ver. A primeira reação minha foi bater pra correr longe de mim. E hoje eu brigo com os meus alunos. Eu vejo de chinelo, pode montar de shorts, mas põe um sapatão no pé. Se vai laçar, escorrer essa sua perna, o problema é seu. Agora, você trabalhar com o cavalo, eu vou tratar hoje. A briga minha com os meus filhos é sair da porta pra fora sapatão no pé. Vai lá, mas eu só vou lá passar uma espadeira no cavalo, só vou lá fazer uma velha no cavalo. Pode se machucar. E isso a gente só aprende quando acontece. Ou se tem alguém te falando que pode acontecer. É isso que eu faço com os alunos diariamente. Analise o seu vídeo, vou olhar, e a gente olha de cabo a rabo. Do jeito que está fechada a porteira, se a gente conseguir ver o vídeo, a gente vai te falar até o piso que o seu cavalo está andando. Até a gente que está acabeçada. Tudo que a gente pode ver que pode melhorar pra que o seu cavalo não ficar bom pra passeio, bom pra vida, mais rápido. Por isso que tem um monte de alunos que entram no treinamento só pra transformar o seu cavalo bom pra passeio e acabam criando profissional. Por quê? Porque o conteúdo que tem lá dentro, gente, é pra transformar qualquer tipo de cavalo ou um cavalo bom pra passeio. Pra lida. Pra lida no campo. O que vocês têm que entender não é um curso, e sim uma boa oportunidade de você, se você quer ter a oportunidade de conhecer tudo no mundo do cavalo, uma experiência de 22 anos, indo já pra 23 anos, né, estudando, vivendo cavalo, eu vivo cavalo desde o seu dia de idade, não falar quantos anos vai dar até agora que são de comunidade, mas que eu estudo que eu estudo cavalo desde 2000, que eu estudo assim de catar livro, de ter que ler, de fazer curso, de ficar viajando pra fora, né, e reciclando, e buscando conhecimento, pra que tudo isso? Pra conseguir ajudar vocês cada vez mais fácil. E o que eu acredito muito? Ah, tem um fulano, não sei quem lá, não vou me falar, ah, Marquinho, tá treinando cavalo, ele vai dar um curso de alguma coisa que se eu tiver a oportunidade eu vou fazer. Por quê? Se ele tá fazendo e ele vive disso, é porque o negócio funciona, alguma coisa diferente pode ter no meu método, eu vou lá pra aprender, e se me servir, eu vou absorver, vou trazer pra dentro do grupo, pra dentro do meu time. Por isso que é importante você estar no time, né, numa família que fala sobre cavalo, que vive cavalo, hoje teve a pergunta lá no grupo, né, qual, Marquinho, minha picadeira, Marquinho, eu tô no grupo geral, né, a minha picadeira quebrou, eu vou trocar de quatro cavalo, qual que é a melhor picadeira que eu venho, pode me recomendar? Ah, nós explicamos, ó, eu recomendo essa, né, eu falei, não, eu recomendo também, eu uso aqui, tem luz, não sei o que, dá certo, por quê? Porque eu consigo, ela não me dá manutenção, a manutenção dela é fácil, acha a peça fácil, e ela consegue esse modelo, né, desse modelo pra cima, você consegue manter uma uniformidade no tamanho do capim, que é picado, por que que precisa ter uniformidade, Marquinho, né, porque o cavalo, gente, precisa de uma partícula do tamanho correto, picado, não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno, pra não dar cólica, então você tá vendo que a gente tá falando do cavalo bem pra passeio, mas a gente já tá lá na picadinha do cavalo, é isso, gente, daqui a pouco a gente tá entrando na seca, né, a aula pelo Zoom agora, que eu tô vendo lá, talvez a gente vai abordar o assunto, já preparar o cavalo pra seca, mas tá chovendo ainda, sim, daqui a duas vezes para, a seca a gente encara frio, pode ter chuva, mas a gente vai encarar o frio, né, vamos encarar um monte de problema, então vamos nos prevenir, ou vamos esperar acontecer, fazer o que faz? Quando você vive no mundo de pessoas que vivem cavalo, que falam do cavalo, a gente sempre tá um passo à frente, do tempo e do cavalo. É isso aí. Juntos por vocês. E eu tenho uma pergunta pra todo mundo que tá aí, que sejam bem sinceros, nem eles sabiam que eu fiz essa pergunta. Quem ainda não entrou no treinamento? Por que não entrou? Qual a sua dúvida? Põe aí pra gente te ajudar. Isso, né? Pra eu conseguir te ajudar, eu preciso entender o que tá se passando. O medo que você tem, a insegurança que você tem. Nós fizemos uma live, né, na terça-feira com o... Alessandro e com o Seujão. O Alessandro comentou. Estão aí, ó. Eu não tinha cavalo, mas eu andava a cavalo, é da cidade, né? Mas eu andava a cavalo com os amigos, só que eu queria saber mais sobre o cavalo. mas saber mais não domar, porque ele só conseguiu ensinar o cavalo. Porque domar, aprender pela internet domar é uma coisa impossível, né? E ele tá aí, ó. Entrou no treinamento sem cavalo, arrumou o cavalo pra domar, agora comprou o cavalo dele, trabalha uma vez por semana, a cada 15 dias. Agora que o professor comentou que já faz 30 dias e foi lá, mas sempre quando dá 15 dias vai lá, o cavalo monta, anda, é a mesma coisa, o cavalo redomou que já tava enjeitado lá na fazenda. Ele tava inseguro, tava inseguro. E pra dar a confiança que ele precisava, é a mesma coisa que eu quero fazer com você. Eu quero, eu te dou uma, faço um, um falamante, eu vou usar uma palavra que é feia, né? Faço um, a palavra não sabe a minha cabeça agora. Eu não, eu tava olhando os comentários, eu não entendi o que tá falando. Eu faço um trato com você que tá agora em dúvida. Uma barganha. Não, não é barganha, porque não é troca. Uma proposta é indecente. Faço um trato com você que tá agora nesse sentido. Entre no treinamento, faz a sua inscrição, consome tudo o que tem lá, me pergunta tudo, tudo o que você quiser durante 15 dias. Daqui 15 dias você me chama, Marquinho, e aí você fala, eu vou continuar no treinamento. Ô Marquinho, eu quero o meu investimento de volta, que eu vou te devolver centavo por centavo. Eu não quero nada do seu investimento. Mas eu quero que você entre e testa. Tudo o que tem lá liberado por 15 dias, pergunta tudo o que você quiser pra mim. E depois de 15 dias você me chama e me fala. Eu posso fazer uma outra proposta pra você também. Só que essa eu vou te dar condições. Eu dou o treinamento pra você pôr em prática no seu cavalo por 90 dias. tudo o que tem de aula pra você pôr em prática no seu cavalo. Vem tirar a sua dúvida comigo, participar dos plantões de dúvida. Tudo o que tem lá na semana você faz com o seu cavalo. Não precisa do treinamento não, uma vez por semana. Você vai fazer etapa por etapa uma vez por semana com o seu cavalo durante 90 dias. Se o seu cavalo não melhorar, você vai me chamar. Vou fazer uma consultoria com você e vou te acompanhar na sua mão por mais 30 dias. Não consegui minha evolução, meu cavalo não tá bom pra passeio, mas e agora? Agora eu vou te vender o seu investimento mais 500 reais do meu bolso. Eu tô assumindo todo o risco. Por que que eu faço isso? Porque eu confio no meu método e eu sei. Se você aplicar tudo que tá lá, né, você vai transformar o seu cavalo muito rápido num cavalo bom pra passeio. mas você vai passar a ser visto pelas pessoas ao seu redor de uma outra maneira com o seu cavalo. Por que isso, Marquinhos? Porque o curso transforma o seu cavalo em você. Eu não vou entrar e mudar a sua maneira de ser, não. Eu simplesmente vou te ensinar como que o seu cavalo tá te vendo. O que você precisa fazer pro seu cavalo? Te ver como uma pessoa melhor. Querer estar com você, gerar conexão pra você ser o líder do seu cavalo. Entrar na mente do seu cavalo. É isso que eu quero te ensinar. Então, aproveita a oportunidade, gente. Você pode parcelar em 12 vezes no boleto, em 12 vezes no cartão de crédito e 6 vezes no boleto ou pagar a vista. Tá? Então, quero saber mais. Pode chamar a gente aí no PV que a gente dá pra te ajudar. Ó, o Fábio, eu não tenho tempo pra mexer todo dia com o cavalo. só um dia por semana. Ô, Alessandro, quantos dias você mexe com o seu cavalo? Quem mais que tá aí de aluno? Vai pôndo aí pra gente quantos dias vocês mexem? Ó, Alessandro, Éder, né? Mas aí responde a pergunta dele. Quanto tempo ele precisa mexer com o cavalo por semana? Show! E, gente, não se preocupa achando que você vai ter que comprar a melhor ferramenta, a melhor cela. Peraí, você não respondeu. Quanto tempo ele tem que trabalhar o cavalo por semana? Eu achei que eu fosse pro pessoal responder. Não, responde pro cara aí, pro Fábio. Fábio, dentro do meu método, se você pôr o meu método em prática, ele tá testado e comprovado, né, por centenas e alunos. Se você aplicar ele uma vez por semana, você tem um resultado. Se você aplicar uma vez a cada 15 dias, você também tem o mesmo resultado. A diferença é, se você aplica, eu não quero que você minta todo dia no cavalo. O método não foi feito pra aplicar todo dia. O cavalo precisa de descanso, a gente não quer vencer o cavalo pela canseira. Se você aplica duas vezes por semana, o seu cavalo vai ficar pronto um pouco mais rápido de quem aplica uma vez por semana e de quem aplica uma vez a cada 15 dias. Isso é lógica, tá? Mas, você pode aplicar uma vez por semana que eu lhe garanto que o seu cavalo vai ficar bom pra passeio. E se não aplicar, você pode me chamar. Isso aí. Qual que é o resto? Tô falando. Às vezes, as pessoas estão aí pensando... Ferramenta. Que precisa de uma ferramenta. Eu vou precisar comprar o freio, um gagbit, vou precisar comprar um maluquinho, vou precisar comprar... Gente, agora eu tô brigando pra conseguir comprar um gagbit. Não. Desculpa, um gagbit não. Humiliário. Nem achando pra comprar quem me fornece bocaduras, coisas tem. Vocês têm uma ideia, né? Por quê? Precisa? Não, eu quero ter. Mas não precisa. Você vai usar só o abidãozinho que você já tem na sua casa mesmo. Tá? Porque um cavalo bom pra passeio, gente, não depende de ferramenta. A ferramenta tem que estar aqui. Aquela que o fogo não queima, a traça não come, o ferrugem não corroi, o ladrão não rouba e não te pesa. Que é o conhecimento, é saber o que fazer. E o curso? É o quê? É o GPS. É o que você vai fazer nos seus próximos 20 metros. Vire à direita, vire à esquerda, para. Vezer errado, volta pra trás. Isso é o curso. Não é aquela coisa que tá lá, assiste, se você fez, fez, se tá certo, tá errado, é você e o curso em seguida. Não é nada disso, não. Aqui, comigo, totalmente diferente do que você já pode ter visto ou imaginado. Se você tá disposto, né, a vir pra uma família realmente vivenciar, né, através da rede social, usar ela, ser o favor da maneira correta, a ter um cavalo bom pra passeio, um cavalo bom pra vida. diário. E te aviso que as vagas estão se encerrando. É, no máximo amanhã, fim de semana estourando, né, pessoal? Deixa pra vir na segunda-feira querer entrar, não, que... Eu acho que nem no fim de semana, eu acho que amanhã, se você tem que ver como foi, a gente já vai encerrar as matrículas. Por quê? Porque eu preciso andar com o grupo, eu não posso esperar. Marquinho, eu tô, eu posso fazer na segunda-feira, chama, conversa. Por quê? Eu preciso de uma certeza que você vai vir pro grupo, pra poder te esperar. Agora, nem certeza, eu fecho o grupo agora. Bora! Ó, é... O Alessandro, ele falou assim, um dia só, às vezes uma vez, a cada 15 dias. E o Rafael falou que a Fernanda mexe uma vez por mês e deixou o Bob dançando o paccinho do Michael Jackson. Muito bom, o seu Paulo, o método é excelente, é um cara excepcionado, transforma você e o seu animal. E a gente tá falando aqui de venda da turma 19, a turma 14 já tá perguntando da renovação. O Alessandro, o Fernanda, pode ficar tranquilo, viu? Quando for pra renovar, a gente avisa um pouco antes. Mas eu acho que a turma de vocês é pra ser junho. Não lembro de cabeça agora, mas eu aviso um pouco antes. Olha, é o que a Fernanda falou aqui, o Bob já tinha aprendido e nunca esqueceu. na época das moscas, deixei parado mesmo um tempo, mas quando peguei a base estava firme e forte. Show! Por quê? Quando você faz uma coisa sólida pra um cavalo, o cavalo aprende e não esquece mais. Então, você não tem que se preocupar, né? E o tempo do meu cavalo não vai ficar parado, você tem que se preocupar o que você fizer, fazer bem feito. Fazer, né? Com a linha de raciocínio, com o passo a passo. Por quê? Se você pular um integral no passo a passo, vai dar. O cavalo segue lá na frente. Vai dar cagada. Então, é o passo a passo que você precisa pôr em prazo com o seu cavalo diariamente. É isso que a gente quer ajudar vocês a fazer. Ah, Mark, mas eu estou aprendendo bastante na live, está ajudando. Legal, que bacana, que bom, fico feliz. Só que, infelizmente, a live não vai te ajudar a transformar um cavalo, vai te mostrar o que o seu cavalo precisa fazer. Vai te mostrar vários tipos de problemas, vários tipos de acertos, mas vem com uma linha completa de raciocínio, que é o que você precisa para poder ter um cavalo bom para passear. Ou você vai na internet e você consegue o passo de cada dia, um passo a passo. Não consegue. Não tem como. É muita bagunça. E o tempo que você fica para tentar organizar um pouquinho de coisa, para tentar ter uma linha de raciocínio, você já teria um método na mão e transformar o seu cavalo. Isso aí. O Fábio, que tinha mandado a pergunta, a Thay ainda. Enquanto isso, se alguém mais manda, vem aqui no TikTok, já sumiu o nome da pessoa. A cela está pisando, o que pode ser? Sela torta, cela quebrada, né? Então, eu nem falo para trocar a mão, falo para trocar a cela, tá? Porque a delícia é cada vez pior. E essa cela que você tem, não passa para a frente. seja honesto, gente. Leva no celeiro, fala que a cela está machucando, que precisa ser arrumada. Ele vai desmontar e vai ver o que aconteceu. Armação quebrada, se catar a cela. E ela dá uma movimentadinha, a armação quebrada. Como que quebra a cela, Marquinhos? Jogar de qualquer jeito, o cavalo cai com a cela em si, com a cela no corpo, tudo isso quebra a cela. A cela de fibra quebra é muito fácil a armação. Então, cuidado, né? Que é realmente complicado. Depois, para sarar, é pior ainda. E a pergunta do Rafael, qual é a marca da cachaça? Rafael, você soltou o fogo lá no grupo e saiu fora. Eu sei que teve uns negócios envolvendo o seu nome lá. Eu não acompanhei que tinha 50 mil mensagens no grupo aberto dos alunos lá. Mas cadê o seu João, o Alessandro, que acompanharam aí? Qual foi o desafio que postaram para o Rafael lá? Essa daqui é a cachaça com uninha prata. Ela veio. Isso aí foi que o Maximus mandou, não foi de presente? Nós ganhamos de presente de um aluno do Maximus, Tadeu. Isso. Coluna, Minas Gerais veio. Só pode ser de mim. Veio de Coluna, Minas Gerais, da universidade. Tem o endereço da rua, da Fazenda Taboca. Fazenda Taboca em Coluna, Minas Gerais. Tem até um mapa atrás, acho que é, que é a Fazenda. É Coluna, meu, Minas Gerais. Coluninha Prata. Isso aqui é um presente, né? Que o Maximus mandou para nós. perto de Diamantina. Serrona. Itabira. Espírito Santo. A pergunta do Fábio era, ele tem um cavalo assustado que acho que empaca e não sai com outro animal junto. Quantas vezes tem que treinar para o cavalo assustado ao calmar? Faça o trabalho de bandeira. Tá. Gente, o trabalho de bandeira, a gente tem que tomar cuidado porque ele se sensibiliza e ele tira medo. Tá? Medo acontece em várias situações. Então, não é quanto tempo, é o que eu tenho que fazer. O legal é eu conhecer qual grau o cavalo está para a gente saber o que fazer com o cavalo. Por quê? Às vezes você faz o cavalo por um tambor, cara, isso é o medo do caramba com o cavalo. Mas se você fez na hora certa, quebrou o medo. Se você não fizer na hora certa, isso, não virou de nada. Só cansou o seu cavalo. Então, eu não posso te falar quanto tempo é eu conheço o seu cavalo. Não sei qual trauma o cavalo tem. O que eu faria se o cavalo viesse aqui? Eu ia conhecer o cavalo. E aí sim, eu ia na planilha que a gente tem. Eu já mostrei várias vezes, preencheria a planilha e ia saber como conduzir o meu cavalo melhor. Colocaria no processo, no programa ali de desensibilização para tirar medo. É bandeira, né? A gente tem que sensibilizar o corpo do cavalo e a mente do cavalo. Não é só o corpo, quando ele tira o corpo. Entre o corpo e a mente. Só que chega uma hora que o cavalo fica de saco cheio daquilo que não faz mais nada na mente do cavalo. Após que você acorda de manhã, mecanicamente, tá? Você escova o dente. Você acorda, se espreguiça, vai lá escovar o dente. Você pega, no meu caso, eu pego, eu escovo com a mão direita e passo a pasta e começo da direita para a esquerda. Quando eu me atento, no dia que eu me atento, eu passo e eu começo da esquerda para a direita. Por que isso? Para eu parar de ser mecânico. De fazer a coisa por fazer. E muitas vezes você está fazendo a bandeira no seu cavalo e para o seu cavalo está mecanicamente. Ele está fazendo por fazer, porque eu já sei que ele vai fazer. Então, a gente tem que usar o que eu estou falando. A gente tem que conseguir ver ao nosso redor o que a gente pode usar a nosso favor para treinar qualquer tipo de situação com o cavalo. Por isso que é bacana quando você tem uma linha de raciocínio, um passo a passo e alguém que te acompanha. É isso que eu faço para os meus alunos. E fica o convite. Aproveita a oportunidade. Se você quer transformar o seu cavalo, quanto vale o seu cavalo? Muito mais do que um curso. Quanto vale a sua vida? Não tem preço. Quanto vale o curso? Apenas 12 parcelas de R$119,48. Se você for vender seu cavalo hoje, R$2.000, vão pôr o cavalo primeiro? Depois que passar pelo método, quanto vai valer? Você tem que entender hoje, que quem tem um método na mão e põe em prática no cavalo, o cavalo passou por um método testado, comprovado. É como se tivesse um carimbo no seu cavalo. E para qualquer um que você chegar e falar assim, esse cavalo foi treinado no método marquinha mulandeira. A pessoa vai falar assim para você, quem que é marquinha mulandeira? Você fala assim, entra na rede social dele e dá uma olhada. A hora que a pessoa entrar e vê o tanto de coisa que tem, o tanto que a pessoa vai aprender, ela vai falar assim, o seu cavalo já sabe tudo isso? O meu cavalo sabe. O seu cavalo não vale muito mais. Aprenda a agregar o valor no seu cavalo. Você vai pagar mil reais no curso, meio pouquinho no curso, e você vai agregar quatro, cinco mil a mais no seu cavalo. Se você for em prática. Porque se você entrar em treinamento e não for em prática, não vai valer de nada. É isso que vocês têm que ver, gente. Vocês não estão pegando uma coisa que é para testar. É a vacina do Covid, primeiro foi testar. Todo mundo ficou com medo, depois todo mundo queria tomar. então a gente consegue entender que hoje se você falar de tomar vacina do Covid, todo mundo não vai tomar com confiança. É o que acontece com medo hoje. Vamos entrar em assuntos polêmicos. Vamos testar outro exemplo. Deixa eu ver aqui. A aposta era o nosso outro computador não estou enxergando. Era virar a cachaça no bico e andar no castanho, Rafael. Ih, se ferrou. É cachaça no bico eu acho que ele tem a vida lá no castanho. É o que ele falou. Virar a cachaça no bico é tranquilo. Andar de cavalo bora negociar por um pedaço de 6km. Não, 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 não. É 6km que a menina faz. Não vale. Ó, pergunta do Eric. Braquiária ruzizenzis é recomendado para cavalo? A gente entra em nutrição e é muito complicado. E aí a gente entra na casa dos braquiárias. O que acontece? O braquiária ele possui um que para o cavalo é tóxico e ele descalcifica o cavalo. Então ele cria algum desequilíbrio nutricional no cavalo. Quando eu descalcifico o cavalo começa a pôr uma comida que vai descalcificar o cavalo o que o cavalo vai fazer para buscar o equilíbrio? Ele vai tirar do organismo da onde mais usa calço para suprir essa necessidade para conseguir esse equilíbrio. Para poder fazer o que? Filtrar de coleta do sangue para se movimentar corretamente. E aí ele vai tirar esse calço do osso. Por isso que muita gente vê cavalo inchado e fala cara inchado é cavalo do braquiário. Tem muito esse ditado. Porque começa a tirar dos ossos a calço porque a sonha começa realmente a lixar. Então é um alimento que a gente não recomenda. Meu cavalo vive no pasto de braquiária. Os meus vivem. Aqui tem braquiária no pasto de braquiária. Tem grama, tem frio, tem braquiária. Só que não é o alimento que depende não. Ele come ferro, ele come na pia picado, tá comendo agora, tá picando, né? Ou seja, o braquiário tá lá pra ele morder se quiser. Agora não, meu cavalo vive e precisa do braquiário. Aí é complicado. Até esses dias veio uma pergunta no stories que você postou lá no pasto. Aí a pessoa pergunta, mas isso é a paz do braquiário e cavalo come? Então... Muito provavelmente se você viu pros lados você deve ter visto grandes coisas, né? Mas os cavalos a gente tem que entender isso. A semente da braquiária da alergia. Vocês sabiam que até em carneiro uma vez nós perdemos uma leva de uns 10 de uma vez só. Braquiária alta. Tem fungo. É muito complicado. Tem fungo nos carneirinhos e perdemos tudo. Tinha que é capaz de comprar, não cabe nem de pagar. Ah, desgrama. E o bacana, você está vendo, a gente falou de cavalo bom para passeio, falamos de nutrição, falamos de cela, um cavalo bom para passeio, quando você vive num ambiente que fala sobre cavalo, gente, a gente vai envolver tudo que envolve o cavalo. E o pessoal, um aluno nosso, não vou lembrar o aluno agora, vai viajar 600 quilômetros com um cavalo na carreta. Daniel. Daniel, para andar depois mais não é quantos quilômetros, a média de 40 quilômetros por dia. Como que faz? Tem todo o procedimento, não é simplesmente pôr o cavalo lá dentro e descarregar 600 quilômetros, tem todo o procedimento para fazer, no caminho para ser feito. Se o seu cavalo não está preparado, você tem que preparar o seu cavalo. Não, a gente não está falando só do físico do cavalo, não. Tá? O físico você sabe que tem que preparar. Nutricional, mas principalmente a mente do cavalo. para você não levar o seu cavalo no estresse tão grande que é o melhor cavalo do mundo, só que quando desceu lá do treino ele virou o pior cavalo do mundo. Pergunta do Diego. Boa noite, Marquinho. Meu potro não obedece rédeo. O que fazer aqui no Instagram? Treinamento do Marquinho é um passo a passo, gente. Por que um cavalo não fica parado? Tem cavalo que você chega para ficar parado assim com ele e ele não consegue ficar parado. Já perceberam? Ele para um pouquinho, melhando um pouquinho, ele se afateia um pouquinho, ele se mexe um pouquinho. Sabe por quê? Porque ele não tem força. É isso mesmo. Força na linha dorsal, no longo dele, nos músculos aqui em cima onde ele senta. E aí você me fala, o cavalo meu, Marquinho, potro ainda, né? Não é bom não obedecer as rédeas. Cara, você tem que trabalhar muito esse potro de trás para frente, de frente para trás. Criar força, criar habilidade, ensinar, transferência de peso. aí ele vai responder na rédea para você o que você está pedindo para o corpo fazer. Enquanto você não criar habilidade no corpo, não ensinar o corpo a fazer, você vai estar cobrando algo que você não ensinou. Vai ser difícil. É um bom para o passeio, assim, para a vida diária. Tá? É isso, amanhã, então. Beleza? Amanhã, sexta-feira, perguntas e respostas. Sexta ou amanhã, bebê. Show! Perguntas e respostas. Eu vou abrir uma caixinha no Instagram que o pessoal já mandata para quem tiver dúvida. Já pode mandar. Se lembra durante o dia, já manda lá e aí ele responde na caixinha. Show de bola, né? E você, que está em cima do muro aí, eu compro, não compro, eu entro no ente para o treinamento, o que eu vou fazer na minha vida, né? Fica o convite. Vem. O cavalo está passando a rédea na sua porta. Pula em cima. Depois você se procura pegar na rédea e pegar no estrito, tá? Vem. Testa 15 dias. Faça o que você quiser de pergunta. Estou lá para te ajudar. Depois você pode me chamar e pedir o seu investimento de volta. Se você não gostar, né? Se essa foi a sua vontade. Se você não entendeu, não gostou, né? Por quê? Porque eu não quero que você perca a oportunidade. Porque a hora de fechar, as matrículas se encerram de verdade. Não abre. Então seja outra turma. Então vai, Diego. Ele falou assim, ó, não fui eu que amancei, mas meu sonho fazer seu curso. Sou teu fã. E o que te impede nesse momento? Vamos ver como a gente pode te ajudar. Coloca aí, né? Ou que se quiser mandar no particular também, manda lá. Pode mandar. Pode mandar mensagem aí no PV, tá? Para a gente te ajudar. Meu sonho é domar cavalo. Marqueteiro, eu quero ter um domador de cavalo. Tenho alunos aí que pagou treinamento todo ano de cavalo. Michel, o Guilherme, né? Tem... Ah, tem um monte que já foi. Tá? Para você entender. Pessoas que tinham já uma vontade quando entrou para o treinamento conseguir entender o que fizeram. Pagaram o treinamento, trocaram a... Trocou com o doma. O Marcelo trocou uma potra com o doma, né? Isso. Então, gente, não perca a oportunidade. Beleza? Uma boa noite para fazer o povo até um bude ainda. Eu estou com fome também, viu, gente? Hoje já tivemos um curso que ficou enrolado lá. Maravilha, você não rodou comigo. Nem café eu tomei hoje, puxa vida. Beleza, pessoal? Uma boa noite para todo mundo. Um forte abraço e até amanhã às 18 horas. Ó, peraí. Quem é o... Mirante? Estou finalizando o curso e indico a todos. Esse nome eu não conheço. Quem é o Mirante que está aqui no Instagram? Eu não consigo identificar a foto. Não enxerga, né? Eu não enxergo. Não enxerga, assim, ó. Nossa, gente, eu preciso ir no oftalmo urgente. Eu não estou enxergando mais nada. A claridade está me atrapalhando. Acho que a minha idade está... Vou falar agora. Eu acho que isso aí é outro problema. Não, eu não vou falar isso aí. O oftalmologista, é sim. Não é mentirizórdia, não. Eu preciso trocar o óculos. O meu óculos está muito riscado. Vocês acharam que seja anti-risco. Enfim, gente. Manda as perguntas, manda na caixinha. Até amanhã. O que você está esperando? Esse é ele responder. Pare... Pare de moar. Não conhece. Eu não... O Mirante, manda quem é, que agora eu fiquei curiosa. Quem é? O Instagram, quando ele está na live, ele não aparece o nome de vocês. Aparece o nome que é cadastrado lá. Aí eu não sei quem é. Ó, o Eric, o treinamento ainda nem começou, mas o ambiente de transparência e liberdade criado por vocês, parece que eu já conheço vocês há muito tempo. Obrigada. Show! Essa é a nossa intenção, pessoal, porque não teria graça a gente catar um curso, fazer, e dar lá para vocês. Ó, se viram aí. Vocês não iam ter resultado? Tem resultado, quem não quer ter resultado, né? Mas às vezes fica uma dúvida com alguma coisa, vocês iam ter muita oportunidade que tem ali dentro. Não, o que eu digo assim, às vezes a pessoa entra e não se sente motivada a fazer. Por isso que eu falo que não teria resultado. Resultado a gente sabe que tem, isso aí é indiscutível. Estou dizendo assim, para a gente criar esse ambiente, isso aqui não é forçado. Quem está lá nos grupos sabe, a hora que eu preciso brigar, eu brigo também. Eu sou grossa quando eu quero. Dá os cursos dela. Quando eu quero, quando eu preciso. Mas, do contrário, gente, é isso que importa, porque senão não é esse o nosso propósito. Ó, o Rancho 3R Nutrata. Estamos aguardando uma nova visita aqui em Indaiatuba. E agora, quem é? O Maicon mudou o nome do Rancho ou é outra pessoa? Não, o Maicon não está mais em Indaiatuba. Não, é então, mas Rancho 3R Nutrata. Foi onde você foi dar o curso, lá em Indaiatuba? Eu acho que sim, eu não fiz. Põe o nome. Eu vou gravar o nome? Manda o nome. Manda o nome, pode combinar aí, né? O Mirante é de Pará de Minas. Eu não lembro a cidade de todo mundo, não, pessoal. Show. Combina aí, pessoal, Indaiatuba, junto do grupo, nós voltamos para aí. É o amigo do Maicon. Show. Lembra quem é agora, se não for lembrar o nome. É, e você está exigindo demais da memória dele. Gente, é isso. Estamos por aqui. Vocês vieram me visitar com ele aqui em casa. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Agora que... Campeão de prova de marcha fiz. Aí tem um troféu virado lá para tudo quanto é canto no rancho dele. Parabéns. Show de bola. Isso aí. Estamos por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem te chamar. Até amanhã às 18. Amanhã às 18, hein, pessoal? Não é mais tarde. 18, plantão de dúvidas. Pessoal, uma boa noite para todo mundo. Um forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Alessandro falou Ah, é. Para quem não conhece, gente, aqui em cima é o Museu do Marquinho. Aqui é assim, ó. Só tem coisa velha. Vamos contar para vocês. Em 1926, o pessoal vinha aqui para fazer ligação telefônica. Então, a gente vinha. Você marcava o dia, o horário do mês. Uma vez por mês, as pessoas vinham aqui para falar com os familiares dele. Então, aí, consumia a bebida do barzinho, né? Escutava o toca-fita lá em cima. Tinha o toca-fita tocando. Olha, só um logo para montar um bar a 5 metros de altura. Toca-fita. Quando eu não era o toca-fita, era o rádio A.M. Está ligado para o rádio A.M.? Mas o rádio A.M., né? O toca-fita tinha musiquinho, cortava uma patinha de mocharela, mortandela, a pessoa mortandela, e já levava o café moído daqui. Tá? Então, gente... Aqui, aí eles vinham, né? Faziam tudo o que tinha que fazer e já faziam a compra do mês. Aqui. Tá? Então, ficou o nosso ponto aqui. Nós mantemos ele desde 1926. Ficou o museu. Já vai fazer 100 anos. Mentira. Olha só, faz 3 anos. Ó, ele achou que fosse... O Alessandro falou que ele achou que você fosse tocar sanfone. Não é, Alessandro? Não faz isso, não. Daqui a pouco. Daqui a pouco ele senta lá e começa. Eu vou gravar e vou mandar para vocês no grupo. Eu não mandei ainda porque ele vai brigar comigo. Não precisa, que eu estou fazendo machucado porque eu tenho ainda que eu não sei tocar. Mas vou mandar. Mas tá bom. Pessoal, uma boa noite para o mundo. Um forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.